Música Eu acho que a partir de agora a gente vai poder ter grandes emoções aqui no Pescarim, com certeza Você conhece uma árvore aqui que chama Tarumã, você já viu? Não É uma raia, que de força é besteira Tem que ter paciência, senão ela não ganha Aí, ela tá pro fundo, quietinha, que ela faz assim, ó Ela faz pressão Essa é pra você, o autor Você pegou uma raia grandona, é grande E é isso aí a briga Olha lá que animal Não é 60 não, olha lá, a raia tem um metro de diâmetro Olha lá Que coisa mais estúpida Que coisa é, é simples, grande Animal Fiche, fiche Olha que bicho bacana Tem que pôr outra lente, cara Fui na boca mesmo, entendeu? Rapaz, primeira vez que eu vejo um animal desse tamanho, olha que coisa bonita, diferente Qual que é a sua estimativa de peso disso, né? No mínimo, no mínimo, uns 35 quilos Nós vamos tirar ela da árvore Eu tenho medo de pegar nesse bicho Não, não, eu Depois eu vou olhar o ferrão, que normalmente desse tamanho O ferrão, ela costuma estar atrofiado até caído Afundou outra vez, né? Aí, traz ela, isso Tudo bem Vou ter que chegar aqui, ó Aí eu tiro ela aí Só um minuto Quase que o ferrão me pegou Quase que você tomou a bicha errada Não, o ferrão dela, ela lampeou minha boneca Passou É grande aqui a raia que o nosso amigo Willer pegou, viu? Na falta de um pintado grande, saiu uma raia gigantesca Vou deixar um pouquinho mais pro meio Porque não vai encostar na beirada Eu vou enxergar a ravela, não vou colocar o ferrão dela Viu? Quase que ela te pegou, hein? Bateu no pão né, o ferrão, na hora que ela escapou É praia, vamos pra praia Vamos pra praia, que lá que você gosta de ser gado Aí, carrega Cagão Cagão, ela bateu o ferrão na minha testa, mané O homem me atropelou, rapaz Talvez o leste pro lado Isso Vou ter que ficar no meio aqui Isso aqui é coisa de grego, mas leste tá acostumado Isso aqui é coisa de grego Wilson, pega ele pelo rabo, Wilson Não, aqui vai lá Caralho Isso, isso Assim, eu vou dar um impulso pra lá Aí você puxa ela Eu vou partir pro barco desse lado Que a gente viu a passagem Eu te piso o rima aí, ó Aqui, agora vai Viva Isso é um peixe Pode soltar Boa tarde, vocês vão ouvir Obrigado